Prefácio Este é um livro pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Destina-se aos que querem enriquecer primeiro e filosofar depois. E aqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidade para estudos profundos de metafísica, mas que desejam resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência como base para a ação, sem precisar conhecer os processos pelos quais as conclusões foram alcançadas, espero que o leitor aceite de modo confiante as assertivas fundamentais, do mesmo modo que aceitaria as leis da eletricidade propostas por Marconi ou Edson, e que desse modo prove a verdade das mesmas, colocando-as em prática sem temor ou hesitação. Qualquer homem ou mulher que faça isso, certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é exata e não falha. Entretanto, em atenção aos que desejam investigar teorias filosóficas, para solidificar as bases de sua fé, citarei algumas autoridades no assunto. A teoria monística do universo, que defende que um é o todo e o todo é um, que uma substância manifesta-se como muitos elementos aparentes do mundo material. É de origem indiana e há centenas de anos vem conquistando o pensamento do mundo ocidental. É a base de todas as filosofias orientais, bem como a do pensamento de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhager, Hegel e Emerson. Ao leitor que deseja aprofundar-se no estudo das bases filosóficas, recomendamos a leitura de Hegel e Emerson. Neste livro, optei pela franqueza e simplicidade do estilo, num esforço para ser compreendido por todos. O plano de ação descrito, traçado a partir da filosofia, foi exaustivamente posto à prova e venceu o teste supremo da experimentação prática. Funciona! Se você quer saber como chegamos às conclusões apresentadas, leia os autores mencionados anteriormente. E se quiser colher os frutos da prática de suas filosofias, leia este livro e siga seus conselhos à risca. O autor Sous-titrage Société Radio-Canada